Tem acordo? Pela AGU, tem sim! Em 2018, foram celebradas pelo menos 160 mil conciliações, mais que o dobro do que o ano anterior. A Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral da União são os dois órgãos da AGU que mais atuam em tribunais. Juntas, conseguiram economizar para os cofres públicos mais de 5 bilhões de reais. A maior parte dos acordos é sobre o INSS. 60% deles tem relação ao benefício por invalidez. Os acordos evitam que os segurados fiquem muito tempo na fila e geram uma economia para a União, evitando gastos com juros e correção monetária. O ganho também vem do deságio, que é quando o segurado aceita receber um pouquinho menos do que pediu no processo, mas em troca recebe de imediato o benefício. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, atualmente pelo menos 80 mil casos estão à espera de solução no Judiciário. O acordo é o caminho mais simples, ágil e econômico. Você concorda? Ou você acha que vale a pena esperar pelo Judiciário?